Oiê, eu sou a Natália Cime, eu sou nail artist e eu tô aqui a convite da Glambox pra fazer um tutorial super bacana de nail art com os elementos de cada signo pra vocês. Pra quem ainda não conhece, nail art é uma forma de se expressar através de cores, formas, desenhos, nas unhas. Então antes da gente começar, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho das notificações. Bom, como eu falei, o tema de hoje tem uma pegada mística e de signos, então pra quem ainda não tá muito familiarizado com os elementos de cada signo, eu vou explicar rapidinho. Dentro do zodíaco nós temos 12 signos e eles estão divididos dentro de 4 elementos essenciais, que são fogo, terra, ar e água. Bom, e eu vou fazer uma nail art pra cada elemento. Vocês já sabem qual é o elemento do signo de vocês? Vamos descobrir. Bom, como boa leonina que eu sou, eu escolhi começar pelo elemento fogo, que ele engloba os signos de leão, sagitário e ares. Esse grupo é criativo, é passional, é rápido no gatilho e nada melhor do que a própria chama do fogo pra representar esse elemento. A chama tá sendo muito usada na moda, em maquiagens e em acessórios e tá super tendência, então a gente vai fazer ela nas unhas agora. Agora chegou a hora de fazer a nail art pro elemento terra, que são pros signos de touro, virgem e capricórnio. Esse grupinho é conhecido por ser determinado, seguro com o que pensa e muito certo do que gosta e o que não gosta, o que pra alguns pode parecer até teimosia. Então, pra esse elemento, a gente escolheu fazer a estampa Vichy, que também tá super presente na moda e em acessórios, justamente pra mostrar o padrão e a estabilidade presente nesses signos. Agora chegou a vez do elemento ar, que são os signos de gêmeos, libra e aquário. E eles são imprevisíveis, eles são muito inteligentes, eles pensam muito e podem ser considerados até um pouco dispersos. Eu escolhi representar esse elemento com uma nuvem, justamente pra mostrar a fluidez presente nesses signos. Finalmente, chegamos no nosso último elemento, que é o elemento de água, e ele engloba os signos de peixes, câncer e escorpião. Esse grupo é regido por sentimentos, emoções e nada melhor do que um coração pra representar tudo isso. Bom, e agora que a gente tem os nossos desenhos finalizados, um passo muito importante é passar o extra brilho ou top coat, que ele muda super a cara da unha e até corrige uns errinhos. Só tenham certeza que sua unha já tá bem seca antes de passar o extra brilho, porque senão ele pode borrar os desenhos. Bom gente, esse foi o resultado, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam e também qual o signo de vocês, né? Muito obrigada Glambox pelo convite, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, curte esse vídeo, ativem o sininho e também me seguem lá no Insta. Um beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho